Olha só, falando de carreira, você saiu da 1kg e agora você está em carreira sola, é isso? Isso. Como que está agora? Eu vi que você soltou um trabalho ano passado, ano atrasado, foi isso? Ano passado, ano passado. Ano passado já, agora. O que você tem em mente? São essas composições que você estava falando agora? Não, mano, eu estou fazendo uma parada nova agora. Eu saí da 1kg quando eu finalmente me descobri como artista, tá ligado? Porque 1kg para mim foi uma escola. Quando eu entrei na parada eu não sabia fazer música assim, real. Não tinha ideia de nada, mano. Eu sabia cantar, porque eu fazia aula de canto, mas noção assim nenhuma. E aí eu tinha uma bad sinistra de eu ver geral fazendo, geral ter sua própria personalidade assim no som. E eu ficava falando, mano, e eu? O que o Knutche vai ser? Que tipo de som eu vou fazer? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? E acabei fazendo de tudo e cometendo muitos erros, né? Porque tem coisas que você não tem propriedade para fazer também. Que tipo de erros? Tipo... Tem coisas que eu não posso abordar, tá ligado? Tipo, eu como branco não posso fazer um rap de tema racial, tá ligado? Eu pelo menos não me vejo nesse lugar. Mas tinha lá mó bandão fazendo, eu entrava também e a galera acabava descascando, tá ligado? E tá certo, foi o jeito que eu fui aprendendo também. Ninguém chegou e me deu um papo, ninguém chegava e falava, pô, é assim, 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 não. Foi entendendo no mercado, né? Ah, aprendi com o vagabundo me descascando. Aí eu peguei, mano, quando eu comecei a ouvir de tudo, nessa parte assim, eu voltei a ouvir de tudo, porque de menorzão eu ouvia de tudo. Rock, reggae, samba, sempre gostei de tudo. Aí eu me fechei muito a ouvir só rap e trap. E aí quando eu parei com isso, eu falei, vou voltar a ouvir tudo, eu fui encontrando os estilos que eu falei, pô, mano, essa parada aqui é maneira pra mim. Aí eu me encontrei, assim, no lo-fi hip-hop, na MPB, e pegava muita referência do reggae e samba brasileiro, mano, que é aula de melodia pra nós, tá ligado? A música brasileira é muito rica, né? É muito. É uma miscelânea de influência, né, Marcelo? Exatamente, é que tanto aqui como lá fora, né, irmão? A gente valoriza muito a nossa arte, né? Mais do que até o próprio brasileiro. Total. E aí eu peguei e falei, mano, vou criando, então vou fazer uma mistura disso, vamos ver o que que dá. E aí eu mostrei algumas referências minhas, quando eu fechei com o estúdio da CMK, mostrei uma referência lá pros mano, pro Chan Cris e pro Marcin. Eles se amarraram no lo-fi hip-hop também, pra uma pegada MPB, foi misturando e eu fiz o primeiro EP, assim, totalmente solo mesmo, e fui chamando participação. Porque eu tenho um lançado que é o Jovem Estrela, eu fiz com o Cris lá na 1kg, tá ligado? Deu o Cris e uma live. E aí essa parada foi só eu, os manos da produção, e eu falei, pô, fiquei felizão de, tipo, e não achei nada igual, mano, tá ligado? A parada ficou, tipo assim, achei original pra caraca. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero seguir, mano, então eu continuei, tá ligado? Não, não segui naquela vibe, mas a mesma receita, assim, de misturar as paradas. Mas queria buscar uma sonoridade diferente também. Sim, sempre, mano, sempre. Não, não curto fazer nada igual, assim, do que tão fazendo. Tipo, quando o bagulho ficar muito massivo, eu já me afasto, não curto muito fazer, não. É bacana ter conseguir encontrar, assim, aquela assinatura, aquele, ah, cheguei aqui onde que eu queria, o resultado é esse, não é isso? Pô, é bacana. É uma sensação muito boa, né, mano? É demais, demais, recompensável. É igual se encontrar como personalidade, mano. E como é que foi o público, assim, cara, quando eles olharam um outro projeto, o que eles compararam? Sempre tem uma comparação que você fazia antes? Pô, a galera não comparou isso. Curtiu? Eu acho que a galera chegou e falou, mano, eu tive muito comentário falando assim, pô, olha como o Knucho amadureceu. Olha o novo estilo, pô, a nova fase tá muito maneira aqui no Knucho. Tipo, a galera, eu consegui, tipo, eu saí da 1kg, com certeza eu perdi muito público, tá ligado? Mas teve uma galera que ficou ali comigo, que até hoje, mano, eu tenho até um grupo no WhatsApp com bonde ali que tá comigo, que, mano... A gente fala, é isso que vale, brother. Não adianta eu ter ali milhões que não te abraçam mesmo, não só pelo hype. Eu prefiro ter 10 ali que, pô, gostam de você, gostam do seu trabalho, do seu potencial. Então, se você fizer um negócio meia boca, eles vão falar, pô, vamos lá, na próxima vai ficar melhor, mas vamos lá ouvir, entendeu? Agora, fã que fala que é fã na hora que tá no hype, só porque é modinha, aí depois faz um negócio que ele não gosta e vem jogar a culpa em você, porque você tá mudando, esse não é seu fã, entendeu? E nada mais prazeroso do que fazer o que gosta, né, cara? Você se identificou, sai de casa, acorda criando, é isso que eu quero, isso é sensacional, não tem dinheiro que pague, né? E a liberdade também, né, mano? Porque, às vezes, eu vejo que artistas se fecham muito no que o próprio público quer, só pra se manter ali, mas, pô, tá maneiro, tipo, é legal produzir, tipo, isso. Eu amo a minha liberdade, mano, de, às vezes, todo dia mesmo, cheguei no estúdio e falei, mano, tô doido pra fazer uma pisadinha, mano. Pisadinha? Vamos fazer uma pisadinha, hein? Pisadinha. Vamos fazer... Aí, moleque, mano... Qual pisadinha? Tipo aquelas do Pablo, o Rei da Sofrência? Não, porque os varões da pisadinha. Zé Vaqueiro... Zé Vaqueiro é o da... Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto tá que exista... Esse bagulho é muito bom, mano. Muito bom, canta aí, mano. Mano, o hit, uma batida, né? Tem como não, Nordeste é muito sinista. E a criatividade que os caras usam ali da letra, né? Motoboy... Não... E o hit também. Tua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição... Eu acho muito... Pô, eu admiro muito, mano. Tipo, acho que eu gosto muito do que vem do Nordeste, assim, porque é uma parada muito original. Muito, muito, muito. O bagulho que nasce com a influência do que eles têm mesmo. Do forró, do brega, dessas paradas, tá ligado? Então, eu acho... Mano, muito admirado. Acaba, naturalmente, sendo diferente de tudo. E eu curto muito o que é diferente. Satisfaction. E aí...